Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, foi! O PWCS está online, meu querido? Está aí. Estavas interagindo na live? Estavas. Ganhou. Salve, irmão. Manda Steam. Tenha Steam Guard aqui, por favor. Profite na tela? Toma, lê, então. I of Horus. Toma, I of Horus, meu lindo. Chama. Vamos lá, clã. Vamos depositar aqui na conta dele. Cupom CALVO, 35%. 100 dólares, vai virar 135 e vamos tentar fazer aquele profite bonito, gostoso, graúdo. Sorteio de Kukri vem quando? Ah, pode ter certeza que vai ter. Eu não sei se vocês vão querer. Tipo, sempre. Eu acho que vocês vão querer, sei lá, um pouco de sorteio dela só. Ela não é tão legal assim, né? Mas ela é nova, então é legal ter no começo. A animação da Kukri está muito forte. Então, a gente vai fazer sorteio dela com certeza. Mas sei lá, tem que esperar também normalizar o preço dela. Não adianta nada eu fazer o sorteio da Kukri para vocês valendo 3 mil e passou o trade lock e ela está valendo 1.500. O cara ganhou o sorteio e não vai ficar feliz com isso. Bagulho aqui, eu quero uma faca para ele de 260 dólares. Eu quero para ele uma Shadow Daggers Doppler e eu quero ganhar ela com 5 dólares. Será que dá? Ah, não beita não. Não beita não, véi. Apaga. Apaga. 60 dólares. Mano, eu vou aumentar para 6 dólares. 10 tiros de 6 dólares. 1.59. Faz essa boa aí para nós. S.Connect, por favor. Nossa, olha a beitada, mano. Eu achei que ia beitar, mas acabou pagando. Essa rolada foi diferente. Essa eu não consegui prever. Foi uma rolada diferente. Tá lá. Parabéns, meu. Ih, a Doppler que a gente queria. Nossa, ainda bem que eu aumentei 1 dólar, hein. Ainda bem que eu aumentei 1 dólar. Pegou na bita. E aí, meu lindo, pode escolher o que tu quer. Ganhamos uma Doppler. Tu quer uma navaja? Nossa, a gama Doppler é forte também, hein. A gama Doppler é forte. A gama Doppler é fortíssima, mano. Tive uma ideia. Vou pegar essa gama Doppler e agora eu vou tentar ganhar para ele uma luva Jade. Não vai ser fácil, mas dá para acontecer. Dá para acontecer e ele sair com esse kit fortíssimo. 3.20. Meu Deus, já chega beitado. Calma aí, Kla. Aqui nessa daqui eu acho que eu vou aderir a estratégia do Papapontei. Vamos lá. Se pagar no Skip Red, melhor ainda. Se pagar no Skip Red, melhor ainda. Calma aí, Kla. Calma aí, Kla. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. A gente só precisa acertar a hora da chapuletada. 89. Ai, meu Deus do céu. A gente só precisa acertar a hora da chapuletada. 83. Calma, calma, calma. Tem toda uma estratégia. Tem toda uma estratégia. Calma. Calma. Tá na hora de dar o Tei. Tô esperando o momento certo. 32. 59.37 é agora o Tei, mano. Por favor. Tei. Tá lá. Saiu de Kitty Green. Saiu de Broken Fang Gloves Jade e Shadow Gamma Doppler. 100 dólares virou mais de 300, quase 350 dólares. Tá lá, velho. Nossa, e olha o pro... Tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Tá valendo não, tá ótimo. Tá ótimo, velho. Saiu de Fak Luva. A Luva Jade vai vir. Battle Scarred, 85 dólares. Na Steam, essa Luva está por 490 reais. E a Shadow Daggers Gamma Doppler dele, tanto faz se vier Minimal Era ou Factory New. A Minimal Era é mais cara, por quê? Porque tem menos unidade, então acaba sendo um pouco mais rara, tá ligado? Acaba sendo um pouco mais rara. Mano, vou colocar no meio termo aqui, 1.400. Ganhamos pra ele cerca de 1.900 reais em skins. 382 dólares. E a gente fez o depósito pra ele de 100 dólares usando o cupom CALVO. 100 dólares usando o cupom CALVO. 100, virou 382. Ele saiu de Kit Green. Kit Green. Luva e faca. Uma Shadow Gamma Doppler e uma luva Jade. Chama no Profit Papito. Tchau. 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 Tchau.